Vamos lá, tá? Nessa aula a gente vai falar sobre os principais problemas da falta de gestão, os benefícios e as principais formas de gerir o clima organizacional, tá? Então, primeiro a gente vai conversar sobre os principais problemas, tá bom? Da falta da gestão. Então, causa insatisfação dos colaboradores, tá bom? Então, quando você não tem benefícios claros, objetivos claros, um ambiente propício para desenvolvimento organizacional e individual, você tem insatisfação dos colaboradores. Então, quando você tem insatisfação, você deixa de ter os 100% dos colaboradores, ou seja, a empresa perde, tá? A gente tem que ter essa consciência de que a empresa não funciona sozinha, ela precisa daqueles colaboradores e ela precisa daqueles colaboradores bem, para que eles possam entregar bastante, tá? Lembra que a gente conversando com isso da aula, é um relacionamento de ouvir de mão dupla, tá? A empresa entrega, o colaborador também entrega, tá? O que acontece muito hoje, a empresa, as empresas querem somente que o colaborador entregue, ah, o colaborador, é muito, muito a questão ainda da era industrial lá, da revolução industrial, lembra? Os caras têm a visão de que, não, tu tá aqui, entrega o teu melhor, se tu entregar, tem outro que queira, mas não é assim, a gente sabe que hoje não é assim, sabe? A gente tá na era do conhecimento, então a gente sabe que se a empresa não quiser a minha mão de obra, legal, tem outra empresa que quer, e ela vai me valorizar, tá bom? É, diminuição da produtividade, tá? Logo a produtividade cai, falta de comprometimento, porque o colaborador não se compromete com a empresa, logo, o absenteísmo, a taxa de absenteísmo aumenta bastante, o turnover, tá? Como teve aqui, tá? Então, os benefícios da gestão, diminui o turnover, aumenta, então é o contrário, tá? Então, quando eu faço muito bem a minha gestão do clima, eu tenho tudo que a gente começou anteriormente, diminui o turnover, aumenta a produtividade, facilita as estratégias de mudança, engaja os colaboradores, reduz os conflitos, são tudo isso, tá? Então, tudo isso são os benefícios da gestão do clima, tá bom? E na próxima aula a gente vê aqui como a gente vai fazer essa gestão do clima, tá? Para manter tudo bem, para que a gente possa ter uma administração da gestão do clima positiva, tá? Até já já! E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar. www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve! E aí, tudo bem?